O que é que eu vos trago hoje? Xiaomi Mi A4. Bom, é verdade, o Xiaomi Mi A4 está quase a chegar. Como sempre, a Xiaomi lança o seu smartphone com o Android One ali no mês de Julho, Agosto, mais ou menos nessa altura. E depois daquela situação que aconteceu no ano passado, em que correu mal com o ecrã HD Plus, espero bem que a Xiaomi não cometa o mesmo erro neste novo Mi A4 que muita gente vai querer comprar. E segundo os leaks, segundo os rumores da Xiaomi, vamos ter aí boas especificações. Mas já vou falar delas mais à frente. Hoje quero-vos também apresentar aqui mais 3 produtos novos da Xiaomi. Os earbuds, os novos Power Buds Amazfit, da Amazfit, e também a nova Amazfit X, uma Smartband curva, que vai dar cartas, acho eu, vai ser uma boa novidade para este ano de 2020. Além disso, já saiu a primeira imagem, há pouco, hoje mesmo, da nova Mi Band 5, a primeira imagem real da Mi Band 5. Mas pronto, já apresentámos aqui 3 novidades da Xiaomi, que já estão confirmadas. Agora vamos passar então às especificações deste novo Mi A4, que muita gente está à espera. E posso-vos dizer que temos aqui uma boa novidade, 6.41 polegadas, um tamanho razoável, nem é aqueles 6.67 do Redmi Note 9. Temos depois o Snapdragon 720G, um bom processador, ou o 720 que está no Redmi Note 9S e no Redmi Note 9 Pro, um bom processador, razoável para a maioria das pessoas, acompanhado de 6 GB de RAM de 128, e ele tem depois, entretanto, 4 câmaras na parte traseira, ali um X no meio, aí dividido com 4 câmaras, a principal, pelo menos os leaks informam, que será então a GW1 da Samsung, com 64 megapixels, na parte frontal vamos ter uma câmara de 32, e depois ela é acompanhada de uma bateria de 4.030 mAh, além de, ou então, o Android One, um Android sem modificações, um Android que a ideia é ser mais fluido e com mais atualizações para o futuro, o que não aconteceu agora no Mi A3, demorou imenso tempo, ainda com estes problemas todos nos últimos meses, mas pronto, lá está, já chegou a praticamente todas as pessoas, tenho reparado que quem tem, já recebeu então, essa atualização. E em conclusão deste vídeo, deste novo Mi A4, o que é que eu vos quero perguntar? Será então, com estas especificações, uma opção que vocês vão adquirir, vai ser um smartphone que vocês vão querer comprar, isto claro, dependendo do preço, mas que eu acredito que vai andar mais ou menos ali, entre os 200 e os 250 dólares, talvez uns 230 euros com estas especificações, será então uma opção que vocês vão comprar ou vão optar então por a Xiaomi com os seus smartphones com a MIUI 12, que sairá agora oficialmente no mês de julho, ou de junho, aliás, com aquelas funções todas que aquela ROM tem, ou preferem então optar por o Mi A4, o Android One. Esta é a questão, deixem-me aqui nos comentários, não se esqueçam também de subscrever aqui o meu canal, fazer aquele likezinho no vídeo, obrigado a todos, e continuem ver os meus vídeos.